Vamos se divertir, vamos se divertir Bloco novo pra galera capita Meu cara é o grupo, meu cara é o grupo Cara de novo, cara de novo Black Style, Black Style, Black Style É o doce, 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 é o doce Valeu Black Style, meu Deus Quero ver, quero ver, vai É o doce, é o doce, é o doce, é o doce, é o doce Quero o grupo, eu quero o grupo Oh, rabichão, rabichão Ela tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo Tá pedindo, tá pedindo Tá pedindo, tá pedindo E vão bora E vão bora E vão bora Bota uma sarrada no ar Quebra, 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 quebra Ela tá pedindo Sarrada, 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 sarrada Tá pedindo, 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 sarrada A fruta que é guerra É a fruta que é guerra É um papapá, é dois papapá Ou três papapá, é um papapá É um papapá, é dois papapá É três papapá, é um papapá A fruta que é guerra A fruta que é guerra É um papapá, é dois papapá Ou três papapá Quebra, 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 quebra É um papapá, é dois papapá É três papapá, é um papapá É a fruta que é guerra É a fruta que é guerra É a fruta que é guerra Maestro, maestro Vubó, vubó, vubó Oi, oi, oi Oi, gente Obrigado pelo carinho de sempre Tá pedindo Quem é o carinho? Dá um grito aí, dá um grito aí Rumor, rumor, rumor Segura aí E aí Vou me assentar, pra assentar, pra assentar Vou me assentar, pra assentar, pra assentar Essa rádoma, sarra, toma, sarra Toma, toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Rodrigo, eu misturei a sarradinha junto com o tomador Eu misturei a sarradinha junto com o tomador Misturei a sarradinha Quebra! Sarradoma! Sarradoma! Eu misturei a sarradinha junto com o Toma Toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma Quebra, quebra Vai com o bumbum fanta Vem com o bumbum fanta Vai com o bumbum fanta Quebra, quebra É a própria imodidade que mexe com a gente Fica e dá presente A novia saliente É a própria imodidade que mexe com a gente Fica e dá presente A novia saliente É a própria imodidade que mexe com a gente Fica e dá presente A novia saliente Fica e dá presente Quebra, 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 quebra Vai com o bumbum fanta Vem com o bumbum fanta Vai com o bumbum fanta Faça! Eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar Já pra ele não se atrasar Hoje eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar Quebra! E eu já tô vendo Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Eu já tô vendo Eu já tô vendo Eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar Já pra ele não se atrasar Hoje eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar E eu já tô vendo Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Eu já tô vendo Eu vou chegar chegando Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vou parar a mão na cabeça Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Eu já tô vendo Vou parar a mão na cabeça Rodrigo Rodrigo Eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar É pra ele não se atrasar Hoje eu vou chegar chegando Pela aí se preparando Fala pro dono do bar Eu já tô vendo 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 Eu já tô vendo